EFF EFF Que ceimão E outra vez a chance é E Domina já vem fazendo giro e de Monteiro atrécido Troucando bem os passes controlando a posse bola Pro dessa vez não no meio do gol e o passos Quase 9 minutos é pênalti pro esporte, lá vem Gonaldo Alves Goooooooooooool No esporte, o zagueirão Ronaldo Alves, cobrança, segura, rasteira, o Otávio Passos vai para o outro lado, até se adianta, o Otávio Passos se adianta bem. E a bola vai para o outro lado, um para o esporte, zero para a Juazeirense, essa questão dos pênaltis tem sido muito discutida no esporte, né, Fernando Alves, então, hoje o André não quis correr o risco, né? É, o André não veio para a cobrança, já perdeu alguns pênaltis importantes nesse início de temporada, pênaltis, pênaltis, lá vem ele de pé direito, gol! E a bola vai para o outro lado, pênaltis, 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 pênaltis. mais um do André esse foi chorado, esse foi na Bambuzia primeiro desvio de cabeça a bola pega lá na trave volta pro André e se estica todo pra voltar lá dentro aproveitando a vantagem numérica o Esporte ampliando 3 para o Esporte 0 para Joa-Zérez a produção dele era legal, né Fernando Conto? Legal, uma grande jogada aí também do Rogério, entrou justamente para isso, para preparar a jogada, puxou para tempo, excelente assistência e o André muito bem posicionado, um lugar que ele brigou para voltar, um lugar que ele é feliz, está se entregando demais e já chega para ser o artilheiro do esporte na temporada. Quinto dele em 2017, mostrando ali um bom poder de finalização e a gana, para mostrar serviço, para suar a camisa. Legal mesmo, Lucas dava condição, partada bonita, chute bonito, zero para Juazeirense, os três pernambucanos aplicando poleadas por 4x0 nessa primeira fase. E aí E aí E aí E aí E aí